Eu tô no Google há quase 15 anos, é muito tempo, no mundo de tecnologia. Quando eu entrei, não existe Android. O Android, ele foi um produto criado que permitiu que muitas pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, pudessem ter celulares a preços acessíveis. Estar dentro do Google há tanto tempo, acompanhando a história, pra mim é muito genuíno da empresa, essa missão de criar para todo mundo. Mas quando eu não penso na jornada desse usuário, que eu tirei a trava do acesso, mas eu entrei num e-commerce e não tem produto pra mim, eu não pensei na jornada. Não adianta nada eu chegar, ufa, consegui acessar um site, tirei as barreiras digitais, mas eu não tenho nada que seja para a minha pessoa, então eu não pensei nessa jornada. Aumente o volume, está começando mais um episódio do Ouça Mais Alto, um podcast pra falar de diversidade, equidade e inclusão na tecnologia. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Ouça Mais Alto, ao podcast sobre a diversidade do Google Cloud. Hoje em dia, diversidade está na boca de todo mundo. A gente fala sobre como deixar uma empresa mais inclusiva, como transformar a cultura organizacional, grupos de afinidade, mas tem um tipo de trabalho que a gente ainda não está falando tanto, como deixar os nossos produtos mais inclusivos. E essa disciplina a gente chama de Product Inclusion, ou inclusão nos produtos, em português. Nas últimas décadas, acompanhamos muitas inovações tecnológicas que mudaram radicalmente o nosso jeito de viver e conviver em sociedade. Todas essas mudanças evidenciaram a necessidade de inovar e incluir pessoas que foram ignoradas por muito tempo. E é nesse cenário que surge o conceito de Product Inclusion. Mas como fazer a teoria acontecer na prática? Meu nome é Melina Lopes, eu sou uma mulher branca na América Latina, com sardas, cabelo e olhos pretos. Hoje, o papo é em casa. Eu recebo a Lauren Pachali, que é Group Product Manager no Google. Estou muito feliz de te receber. Eu também. Eu queria que você fizesse uma autodescrição, e aí a gente conversa um pouquinho sobre o que é Product Inclusion mais em profundidade, a sua importância e como levar ele para as nossas empresas. Eu sou a Lauren Pachali, sou uma mulher branca, brasileira, cabelo castanho claro e olhos castanhos. Como que é o seu trabalho? O que você faz no Google, Lauren? Eu trabalho num time e sou responsável por inclusão de produto, Product Inclusion, para os produtos do Google da área de conhecimento e informação. Os mais usados, eu diria, a busca do Google, o Google Maps, o mapa do Google, o Google Assistente, e o meu trabalho é apoiar os times por trás, os desenvolvedores, os engenheiros por trás desses produtos. Apoiar eles a desenvolver produtos mais inclusivos, a pensar em inclusão no momento que eles estão desenvolvendo as funcionalidades, enfim, os seus projetos de produto. Legal. E eu fico curiosa, antes da gente começar a falar sobre Product Inclusion, que tem a ver com um olhar de equidade, ou de diversidade e inclusão dentro dos produtos, vamos falar sobre algum produto que você gosta muito por esse olhar de diversidade. Qual que é o seu produto favorito? Toda pergunta relacionada à inclusão, ela vem de algo que te toca, né? Então, um produto que, pra mim, tem uma memória, ou ele fez um impacto muito grande na minha vida, não necessariamente é o teu, depende muito também do momento da vida. Então, eu diria que atualmente é o Google Tradutor. Linguagem, idioma, é um tipo de inclusão. Eu aprendi inglês depois de entrar no Google. Eu tô no Google, vou fazer 15 anos. Quando ele tá no Google, eu não falava inglês, assim. Falava o books on the table, bem básico. Então, o idioma, pra mim, sempre foi uma forma, uma questão de me sentir incluído ou não. E o Google Tradutor, desde o meu início no Google, me acompanhou. Recentemente, eu fui morar nos Estados Unidos. Meus filhos não falam inglês. E ele tem sido... Salvador. O salvador. O que permite que meus filhos se sintam incluídos no ambiente da escola, no ambiente com os amigos. Então, é o produto que hoje eu sou mais grata, assim. É um produto pensado, não necessariamente pra inclusão num primeiro momento, mas com um efeito gigantesco de inclusão na minha vida, particularmente atualmente. Que curioso o que você fala. Eu acho super importante, já pra começarmos a pensar em algumas coisas, como você gosta de um produto de um ponto de vista de inclusão, que não necessariamente foi pensado com esse viés ou com essa intenção inicialmente, mas como você, como usuária, se apropriou da tecnologia com esse viés, com esse olhar de inclusão. E falando um pouco, então, de product inclusion, vamos definir. O que é, então, product inclusion? Conta pra gente. Na tua abertura, tu falou sobre inclusão. Product inclusion é nada mais do que trazer essa lente de inclusão para o desenvolvimento de produto. Como tu mesmo falou, já se fala muito de inclusão. A gente já começa a escutar muitas conversas de inclusão no recrutamento de pessoas, na inclusão em marketing. E product inclusion é esse mesmo exercício de trazer a lente de inclusão, porém, para o desenvolvimento de produtos. E aí, igual nessas outras áreas, existem momentos chaves, onde é extremamente importante. São momentos que podem ter um impacto muito grande no final, se você trouxer essa lente de inclusão naquele específico momento de desenvolvimento de produto. Product inclusion é esse mesmo conceito de inclusão aplicado num contexto de desenvolvimento de produto. Acho muito interessante a gente separar, talvez, o que é product inclusion do que é acessibilidade. Sim. Porque eu acho que, muitas vezes, por conta justamente de que product inclusion é um pouco uma disciplina nova, as pessoas podem pensar que product inclusion pode ser apenas pensar em legendas, por exemplo, né? Ou elementos de acessibilidade especificamente, sejam digitais ou analógicos. Ou pensar numa rampa, pensar em esses exemplos. Qual que é a diferença entre acessibilidade e product inclusion? Ou o que adiciona, digamos? Product inclusion, assim como toda conversa de inclusão, ela vem acompanhada das dimensões de inclusão. Eu entendo, eu, Lauren, particularmente, a acessibilidade como uma das dimensões de inclusão. Você pode falar sobre product inclusion do ponto de vista de acessibilidade. Raça, idade, idioma, etnia, cultura, status socioeconômico, são outras dimensões de inclusão que podem ser aplicadas, assim como a acessibilidade, no desenvolvimento de um produto. Então, acessibilidade é uma das dimensões que existem dentro de uma conversa de inclusão em produto e em outras conversas de inclusão também, eu diria. Eu gosto de pensar em acessibilidade e product inclusion como se fosse uma camada a mais de abstração, né? O inclusion está em cima e a acessibilidade é uma das dimensões. Exatamente. Quando a gente pensa em Google, acaba fazendo essa conexão. Do meu ponto de vista, o Google começou o seu trabalho de inclusão muito forte em acessibilidade. O Google se preocupa com a acessibilidade, é parte da missão do Google, né? Se tornar as informações acessíveis e úteis para todo mundo, desde sempre. É a mesma missão desde sempre. Então, acessibilidade foi algo que começou há muito tempo. O que a gente vê agora acontecendo é ampliar essas outras dimensões. Como que a gente faz o mesmo trabalho que ainda está em evolução em acessibilidade, mas para essas outras dimensões de identidade de um usuário, de uma pessoa. Então, é quase como um guarda-chuva, né? Product inclusion é o guarda-chuva. Como uma cebola, digamos. Uma cebola, né? Para quem não estiver vendo neste momento, pensa no núcleo como acessibilidade e uma camada a mais como product inclusion, né? Como uma lente para olhar o mundo, onde a gente, que nem você falou, analisa o processo de criação ou de desenvolvimento de um produto e entende quais são as fases onde a gente mais vai ter impacto, que nem você falou. E quais são essas etapas, assim, dentro desse ciclo, onde a gente tem que prestar atenção? Quais são as que você mais recomenda ou olha? Daria destaque para quatro etapas. A primeira é a composição do time. Pensem, para quem estiver escutando, no seu contexto de empresa, no seu contexto de desenvolvimento de produto. Não necessariamente precisa ser de tecnologia, enfim, no desenvolvimento de um produto. A primeira parte é a composição do time e ela vai ter um papel muito importante na fase de, que eles chamam em inglês de ideation, que é quando você começa a fazer o conceito daquele produto. Então, se você tem um time diverso de largada, as chances são maiores de você já, na largada, até inovar mais, porque você tem mentes mais diversas pensando sobre aquele produto. A segunda etapa, eu diria que é a pesquisa com o usuário. É vital para um produto que você fale com o usuário. Você não pode assumir que quem está desenvolvendo aquele produto, não importa qual seja o produto, ele é o usuário final. A mesma pessoa, sempre. Nunca vai ser. Até porque o produto pode ser interpretado de milhões de outras formas. Então, com quanto mais pessoas você falar, quanto mais pessoas você conversar para buscar o insight por trás daquele produto, mais diverso o seu produto vai ser. A terceira etapa, eu diria que é o teste. Ou você prototipou e você vai testar. É importante que você teste o seu produto com o seu público-alvo e com um público-alvo diverso. Qual é o seu usuário final? Quais identidades são mais importantes para aquele usuário final? Ah, o meu usuário final é mulher negra. Nossa, você precisa testar com mulher negra. É não negociável. Senão, você não vai ter a sensibilidade que o seu produto precisa para o seu usuário final. Então, para mim, não é desenvolvimento de produto. E a quarta é o marketing. De novo, você pode fazer um produto, mas você precisa contar a história através daquele usuário também. Então, eu diria que é a composição do time para que você tenha um bom ideation. A pesquisa, a pesquisa de usuário, o teste e o marketing. Eu diria que são os quatro momentos chaves. Quando você fala do usuário, que nem você falou agora sobre o produto. Bom, se o seu produto está feito para mulheres negras, você não pode não testar com mulheres negras. A outra cara da moeda, por dizer assim, que é entender realmente qual é o seu usuário. Porque muitas vezes, e historicamente, a gente pode pensar que o nosso usuário é de uma determinada característica. E, na verdade, a gente está deixando uma parte do mercado fora. Ou não pensando nesse usuário como algo mais abrangente. Ou pessoas que a gente não tinha considerado até agora. Então, eu fico pensando um pouco nisso e me pergunto se todos os produtos já não deveriam ter sido criados pensando nesses usuários. Tem muito esse pensamento que, quando você quer incluir todo mundo, você acaba não incluindo ninguém. Tem que ter uma intenção. Eu acho a intenção importante. Com certeza é importante ser, igual a missão do Google, né? Ser acessível e útil a todos. Mas a intenção para aquele grupo, ela é importante também. Sim. Especialmente em alguns casos de produto. Então, acessibilidade. Tu precisa construir um produto com a intenção de ser acessível. E pensar sobre essa intenção. Para que, de fato, ele seja. E isso aplica para outras dimensões também. Então, é meio que uma dança, né? Existe o lado da intenção, da vontade de fazer para aquele grupo. E que ele também sirva para todo mundo. Mas é importante que a intenção seja declarada em alguns momentos. Em alguns produtos, eu acho. Porque senão você corre o perigo de construir para todo mundo e não construir para ninguém. Ou construir para a grande maioria que não é inclusiva, né? Então, para mim, a palavra por trás é a intenção. Ao longo da história, a gente sempre teve produtos e serviços que foram criados para uma realidade universal. Mas que não apresentavam uma preocupação de serem inclusivos. Eles realmente eram para todo mundo? E por que que... Eu fico pensando por que a gente está pensando nisso agora, especificamente. Eu estou no Google há quase 15 anos. É muito tempo. No mundo de tecnologia. Quando eu entrei, não existe Android. O Android, ele foi um produto criado que permitiu que muitas pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, pudessem ter celulares a preços acessíveis. Estar dentro do Google há tanto tempo acompanhando a história, para mim, é muito genuíno da empresa. Essa missão de criar para todo mundo. Talvez a palavra não seja, no primeiro momento, incluir todo mundo, mas disponibilizar produtos para todo mundo. Então, eu genuinamente acredito que é parte da essência. O que eu acho que vem acontecendo é uma evolução da intenção, né? Então, o Google começou com uma empresa americana. Automaticamente, ele criou para os Estados Unidos, para inglês. E aí, ele teve a intenção de expandir para o mundo. Automaticamente, ele teve que trabalhar com a dimensão de linguagem, idioma, relevância cultural. Sim. Então, ele trabalhou nessa intenção, na sua expansão. Então, eu gosto muito de novo. Eu estou falando muito sobre intenção, mas para mim é sobre isso. Não é que agora a gente começou a pensar isso. Agora, a gente está adicionando novas e novas intenções. E para sempre irá adicionar. Até porque os produtos do Google são produtos vivos. São organismos vivos, né? Então, a busca do Google evolui com a humanidade. O problema de hoje é completamente diferente do problema de amanhã. É um fato. A gente pode fazer o maior esforço do mundo para ser inclusivo hoje. Assino aqui e a gente volta nesse podcast. Que vai ter um problema novo e a gente não vai ser inclusivo daqui a cinco anos. Porque é um organismo vivo. Porque a gente vai pensando em como as identidades também vão mudando, né? Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, na comunidade LGBT. Identidade de gênero. A comunidade LGBT tem exatamente isso. Hoje em dia, temos pesquisas da GLAD que mostram que a geração Z, a porcentagem de pessoas que se entendem trans e se identificam como trans é muito mais alta do que em gerações anteriores, por exemplo. Então, por exemplo, pronomes. Eu aposto que ninguém estaria falando de pronomes há dez anos atrás. Entendeu? Só que hoje, precisa-se falar de pronomes. Precisa ser intencional sobre pronomes em tecnologia. Então, para mim, é uma evolução das intenções. E aí tem esse nome, Product Inclusion, que é um nome relativamente novo. Mas o que está por trás não é novo, né? As intenções, as dimensões, elas não são novas. Não existe fim nessa história. Ela é uma evolução. O que não minimiza a urgência. Ah, não tem fim, então também não tem pressa. Tem. Tem questões que têm urgência de serem resolvidas. Precisa resolver os problemas de hoje, né? Exatamente. Mas ela é uma conversa em evolução. A intenção sempre foi de construir para todo mundo e todo mundo mudou, né? E quem que são essas pessoas? Quais são esses grupos subrepresentados que a gente quer cada vez mais incluirmos no desenvolvimento dos produtos? Eu acho que vale dar destaque para raça e etnia, gênero, orientação sexual, LGBTQIA+. E eu acho que tem um muito particularmente interessante, que é idioma, linguagem. Então, o conteúdo na internet, o conteúdo na web ainda é majoritariamente inglês. Na hora que esse conteúdo deixa de ser prioritariamente nesse idioma, a gente amplia o acesso à informação. Há um maior grupo de usuários, a diferentes populações. E a forma que eles vão usar essa informação pode ter um impacto muito importante, especialmente em verticais de saúde, educação, economia. Então, eu daria destaque para essas dimensões, mas tendo em conta que são muitas dimensões de identidade que compõem uma pessoa. Claro. Também temos deficiência, temos outras... Essa questão que você mencionava antes de relevância global, que eu acho que é super interessante para nós que trabalhamos em empresas globais. E que são, talvez, dos Estados Unidos, a gente, querendo ou não, por mais que o Brasil seja um país muito grande, a gente está em uma posição periférica globalmente em comparação com os Estados Unidos. Então, pensarmos em tudo isso em cada contexto, né? Está situado em uma posição dependendo do produto que a gente está desenvolvendo. Eu tenho uma pergunta talvez mais filosófica, mas é possível criarmos um produto que seja para todo mundo, na sua opinião? Eu acho que esse é o grande desafio. E ele passa por um tema que eu sei que a gente vai acabar falando de interseccionalidade, que é essa grande matriz, né? Porque você tem toda a sua composição de identidades, né? Eu sou a Lauren, eu sou uma mulher branca, que trabalha em tecnologia, gaúcha, que é uma identidade que eu tenho. Estou morando nos Estados Unidos agora e eu nunca fui tão latina na minha vida. Nunca foi tão importante dizer que eu sou latina. Eu nunca tinha me apropriado dessa identidade ou sentindo a necessidade dessa identidade enquanto eu morava aqui no Brasil. Então, eu acho que a interseccionalidade das suas identidades é o que torna complexo, mas também interessante, o construir para todo mundo. Falando em tecnologia, quando você chega para usar um aplicativo, quando você chega para acessar algum website, vai ter alguma combinação de identidades que vão priorizar naquele momento. Para aquela necessidade que você vai vir a resolver. Essa matriz que eu acho que é o grande desafio do desenvolver para todo mundo. Mas eu acredito que se a gente exercitar a intenção, o final é produtos que venham a funcionar para mais e mais pessoas. Adorei. Eu queria trocar um pouquinho de chapéu agora e pensarmos mais praticamente, né? Acabei de te fazer uma pergunta talvez mais filosófica e já entrando mais na prática sobre como pensarmos em produtos que sejam mais inclusivos. Como que você entende a importância da liderança entender por que é importante o trabalho de equidade na hora de pensar nos produtos? Eu diria que esse é o passo zero. Em toda empresa existe a tal da priorização, né? Onde que os recursos vão ser priorizados? Qual é o P0, o P1, principalmente no mundo de produto? Se inclusão não estiver no P0, ele vai virar o P10? Para quem não estiver entendendo do que a gente está falando, P0 e P1 é prioridade zero. Prioridade zero. O que tem que ser feito. O produto não é lançado sem o P0, né? E aí tu vai do P0 até o P... Enfim, é um exercício da liderança tornar a inclusão um P0, uma prioridade zero, não negociável. Parte do processo que seja inclusivo aquele produto ou aquela funcionalidade ou aquele pedacinho. E o que que precisa termos em mente na hora de criarmos produtos inclusivos? É uma consciência constante, eu diria. Então, o seu time é inclusivo, você tem diversas vozes ao redor da mesa do que vai ser criado? Você vai testar com o usuário? Você está testando só com aqueles usuários que você sabe que vão dar a resposta que você quer? Ou você está testando de verdade com um grupo diverso de usuários, né? Você vai, tanto na pesquisa quanto no teste do seu produto. Você vai fazer a campanha de marketing, você tem um casting que representa, você está gravando só naquela casa que ninguém mora nela. Você está trazendo uma campanha que mostra uma casa real. Você está fazendo o seu website, vamos precisar em tecnologia. Tem um formulário de cadastro, você está considerando só masculino ou feminino? Você está considerando todos os tipos, se a pessoa está usando o hijab, se a pessoa tem black power, o seu reconhecimento facial vai conseguir entender isso? Então, é quase como uma consciência, como se você o tempo inteiro tivesse que estar em alerta para entender se aquilo de verdade vai funcionar para todo mundo. É uma questão de consciência constante e de todos ao redor, não só da liderança, não só do gerente de produto, não só do responsável pela pesquisa, não só do marketing. Se todo mundo estiver em constante consciência, mais chances você vai ter de que você criar vai ser bastante inclusivo. E para ouvir quem tem feito a inovação acontecer na prática, vamos para o quadro Roda de Conversas. Eu queria começar apresentando vocês, então um pouquinho para que todo mundo conheça vocês. Hoje estou então com a Janaína Bernardino, que é especialista em design inclusivo no Grupo Boticário, e o Maurício Delfino, que é o fundador e o criador da empresa da minha cor. Então, sejam muito bem-vindos. Eu já estava falando com vocês aqui nos bastidores que eu estou emocionadíssima por este episódio e por conversar um pouquinho com vocês mais concretamente sobre o que a gente fala quando a gente fala em acessibilidade, em design inclusivo, em criarmos produtos que sejam de fato inclusivos, pensando por e com as pessoas que precisam estar no centro. Eu queria começar primeiro com os dois, fazendo uma audiodescrição para todos verem. Estou Janaína Bernardino, uma mulher branca com os cabelos castanhos até os ombros. Estou com colar e brincos prateados, uma blusinha creme levinha, assim. E meu sinal de libras é passando a mão na franja do lado esquerdo para o direito e apontando para uma pintinha do lado direito. Eu sou o Maurício Delfino, fundador da empresa da minha cor. Homem negro, de cabelo curto, estou de camisa e blazer azul. E você? E eu, já todo mundo me conhece, sou a Melu, e sou uma mulher branca da América Latina, com sardas, cabelo preto cacheado na altura dos ombros, uma franja muito argentina e hoje estou com uma camisa preta, uma calça preta e creme na frente de vocês neste estudo maravilhoso com uma equipe muito feliz de recebê-los. Maurício, me conta um pouquinho então, para começar, como que foi a criação da empresa da minha cor. Eu cresci num ambiente ali na década de 80, 90, vendo as mulheres, majoritariamente da minha família, adaptar produtos. Você imagina que aos domingos, em casa, depois do almoço, a cozinha virava um salão de beleza. As mulheres, uma alisando o cabelo da outra. Eu estou falando de prima, tia, estou falando de 15, 20 mulheres, pelo menos. Era a família grande. E eu vendo elas alisarem, era um ferro, um pente de ferro, que você botava no fogão e passava aquilo no cabelo para alisar. Então saía fumaça, pegava na testa, saía sangue, bolha. Era um processo muito doloroso de você ver aquilo. Eu, como menino naquela época, só falava, por que vocês têm que fazer isso? E as respostas eram assim, se eu não alisar meu cabelo, a minha patroa não deixa eu trabalhar. Se eu não fizer isso nas crianças, elas são motivo de chacota na escola. As demais crianças ficam tirando sarro delas. Pô, aqui no Brasil eu não tenho produto pensado para mim. Ah, se tem é caro. Se tem é sazonal. E eu cresci com esse incômodo. Então em um dado momento, quando eu saí do mundo corporativo e resolvi empreender, eu falei, vou criar uma marca para pensar produtos voltados para a comunidade negra. Eu cresci, eu faço parte dessa comunidade e para mim é muito fácil, é muito simples. É pensar produtos para nós. E eu juntei isso com a habilidade que eu tinha do mundo corporativo, que é de pensar produtos, venda, negociação, tirar ideia do papel. E nisso eu falei, bom, tá aí, vai ser uma marca para pensar produtos inovadores e socialmente inteligente para a comunidade negra. É assim que nasceu a da minha cor em 2018, janeiro de 2018. Gostei de que você pensou, não pensou necessariamente em que eles sejam inclusivos. Você falou produtos inteligentes, né? Inteligentes porque você pensou em algo que outras pessoas talvez tivessem pensado, mas ninguém foi à frente, né? Então você é um grande empreendedor. Me conta como foi, então, criar as toucas. Falando da touca descartável especificamente, a minha mulher é da área da saúde. E ela sempre precisou usar duas toucas para fazer o trabalho dela. E aquilo me incomodava. Eu falei, cara, como assim? Você precisa usar duas, três toucas para fazer o seu trabalho? Não tem uma touca que comporta teu cabelo, que é afro, volumoso? Não, não tem. Pesquisa, pesquisa, não acha, não acha, não acha. E, pô, pera lá, vamos criar esse troço. E a gente preparou um produto, fez todo o trabalho de desenvolvimento, né? Patenteou a ideia, obviamente. E aí começamos a trabalhar lá no mercado. E em um dado momento, um dos clientes foi a Boticário, que procurou a gente para implantar na fábrica da Bahia e do Paraná. E a gente comemora muito, porque é isso, né? A liberdade de ser quem somos, com o cabelo, com o jeito, com tudo, né? É isso. Você sabe que eu quero te contar até uma anedota. Que eu estava, ano passado, em Salvador, fazendo um evento em parceria com a Vale do Dendê, que é uma aceleradora. E eu estava dando uma palestra sobre design inclusivo, sobre inclusão nos nossos produtos. E eu dei a da minha cor como exemplo. E aí, dentre a plateia, uma mulher tira uma das suas tocas da bolsa e fala, aqui está. Porque eu mostrei, assim, na diapositiva que eu estava mostrando para todo mundo, eu mostrei toda a sua linha de produtos, né? E eu estava mostrando uma toca preta e ela tirou exatamente a mesma toca da bolsa. Então, foi um grande momento, assim. Você vê realmente aí essa inteligência dos produtos. Que legal. Que eles estão onde eles têm que estar, né? Nas mãos dos usuários. Pensando um pouquinho agora em termos de carreira, Janaína, como você começou a se envolver com design inclusivo? Contando aqui também, não falei na minha audiodescrição, mas a audiodescrição também é para mim. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou cega. E aí, isso começou em 2018 para 19. Não, 19, vai. 18, meu filho nasceu. Eu já era uma pessoa monocular, não enxergava de um olho, mas vida que segue. Era uma deficiência leve. Eu nem sabia que isso era uma deficiência. Eu só achava que era um incômodo e passou. Casei, tive filho, me formei. Faculdade, pós-graduação, experiências, né? Coisas muito legais que eu fiz para a carreira. Até que, em 2019, eu mudo de emprego. E aí, eu fui para aquela oportunidade que eu vi que fazia sentido com aquilo que eu já buscava, né? Eu fiz uma pós-graduação na USP de design e humanidades. E aquilo já tinha mexido comigo. Falou, por que eu faço o que eu faço? Depois de ter trabalhado um longo tempo numa instituição bancária, o filho me deu aquela coragem, né? A gente volta da maternidade, da licença maternidade, falando que eu quero me reconectar com o meu propósito. E eu aceitei o desafio de gerenciar um time de acessibilidade, que era um tema que eu já estava estudando, que eu já tinha experiência. E estava eu lá mexendo com celular, leitor de tela, ensinando os designers a como projetar telas acessíveis, desenvolvedores, testes, tudo. E mal sabia que na página 2, eu ia virar a usuária. No começo de 2020, 15 dias antes da pandemia, eu fui fazer uma cirurgia, tinha identificado um tumor no crânio, atrás do olho. O olho bom. Ele tá no outro, né? Mas tava atrás do olho bom. Enfim, e aí após a cirurgia eu perco a visão. Eu saio já da sala de cirurgia sem enxergar, sem saber se aquilo seria definitivo. Mas no minuto 2, eu ligo o meu celular e ligo o leitor de tela. E aí eu falo, uau! Eu virei usuária. E aquilo foi um choque pra minha vida, porque eu sabia que era ruim, mas não sabia que era péssimo, né? E aí eu virei a estatística daquilo que eu já defendia, já estudava. E quando eu fiz a pós em design e humanidades, pra ter uma ideia, eu saí de uma agência de publicidade e fui trabalhar numa ONG. Porque eu falei, não, eu quero conhecer as pessoas, pra quem eu faço, né? E aí você vê, chega numa periferia, uma pessoa preta, o que que ela quer? A foto dela no cartaz. Aquilo era o design, inclusive, pra ela. Eu não quero a foto do banco de imagens, eu quero me ver aqui na foto da festa junina da comunidade. E aí você começa a assentar algumas ideias e aquilo foi germinando em mim, quando de fato me encontro como usuária. E falei, bom, tenho dois caminhos. Me aposentar por invalidez, caminho número um que me indicaram. Eu falei, não, sou designer há 20 anos, quero continuar. E aí eu fui estudar um pouco mais. Falei, não, agora eu quero entender que barreiras são essas que eu achava que eu conhecia e não conhecia. E aí eu descubro que a barreira da acessibilidade era parte do grande problema que a gente tinha de não convidar pessoas diversas pra criar produtos e serviços, né? Então, foi aí que eu entrei de vez no tema e entendi que aquilo, de fato, não era muito falado, não era nem feito, nem falado. O que dirá feito? Ainda estamos começando e é o que me motiva a estudar e falar cada vez mais sobre isso. Muito legal. Você trouxe alguns temas que têm a ver um pouco com o tipo de disciplina que você estava trabalhando, né? Você estava fazendo um pouco de trabalho de acessibilidade e depois você mencionou que você começou a trabalhar com designers. Qual que é a diferença entre acessibilidade e design inclusivo? Quando a gente pensa num guarda-chuva maior, design inclusivo é para toda a diversidade de pessoas, né? Então, a pessoa preta não precisa de acessibilidade, ela precisa de inclusão, ela precisa de um produto feito para ela, né? E a acessibilidade, ela é uma barreira física, atitudinal ou digital que me impede de ter um acesso. Então, ter uma touca preta não impede ele de ter um acesso a um ambiente. Tava uma gambiarra, mas acessava, não tinha uma barreira, né? A acessibilidade, ela quebra essas barreiras. Mas quando eu não penso na jornada desse usuário, que eu tirei a trava do acesso, mas eu entrei num e-commerce e não tem produto para mim, eu não pensei na jornada. Não adianta nada eu chegar, ufa, conseguir acessar um site, tirei as barreiras digitais, mas eu não tenho nada que seja para a minha pessoa. Então, eu não pensei nessa jornada, né? Que é o que eu acho que estamos conectando as pontas, né? Ele desenvolvendo um produto que, no fim, ele vai estar lá no e-commerce. Como é que a pessoa acha o seu produto? Digita o quê, né? Toca para a pessoa preta? Se ele digitar pessoa preta, aparece o quê para essa pessoa? Então, lá nos bastidores, alguém tem que pensar nessa jornada. E nessa jornada, na verdade, de todos os usuários, né? Porque o que costuma acontecer, na verdade, é que alguém já pensou no sistema, só que esse sistema excluiu, consciente ou inconscientemente, pessoas que não estavam inclusas nesses... No target, né? Falando incluso em termos, assim, mais empresariais, digamos, ou de mercado, o mercado é maior do que as pessoas acham. Então, acho super interessante a gente poder falar sobre isso também. Eu queria pensar um pouquinho como foi a prototipagem das tocas, Maurício. A questão da propriedade, legitimidade para você transitar num determinado assunto é muito importante. Eu vou te responder isso dizendo assim. A maneira violenta como nós, a comunidade negra, foi trazida da África para o Brasil, no navio negreiro, sendo jogado no mar, alterando, inclusive, a rota marinha da fauna. Os tubarões sabiam onde passava comida em determinadas épocas do ano. Foi uma maneira muito violenta. Isso é o pano de fundo que mostra, por exemplo, que no Brasil o ato de nadar é para branco, para rico e para elite. Então, nesse momento, eu conhecendo esse contexto, porque eu faço parte dessa comunidade, neste momento eu falo assim, cara, o melhor caminho para eu lançar um produto e começar a minha empresa é um produto emblemático, nadar. Porque quando eu pensei, poxa, eu não vejo uma toca de natação para mulheres ou homens que tenham cabelos afrovolumosos. E aí você dá Google, procura, procura, e não acha, e não acha, e não acha. Nesse momento você fala, eu acho que eu tenho uma oportunidade aqui de um negócio. Então, um primeiro momento é, você procura, você não encontra. Aí você fala assim, bom, eu preciso achar uma fábrica que produz o chamado tamanho único, como se as pessoas fossem de tamanho único e, na verdade, as pessoas são únicas. Você tem que adequar o produto às pessoas, e não ao contrário. Nesse momento você encontra uma fábrica, que é a minha especialidade, e fala assim, cara, você pode separar um momento, ou um tempo da sua fábrica para produzir uma ideia minha? Poxa, posso? Como é que é essa ideia? Você vai quantificar, ver o tamanho desse mercado, o potencial, essa coisa toda. E aí, você vai nas obviedades, né? Você olha o cabelo das pessoas que tem cabelo pouco volumoso, volumoso, super volumoso, você simplesmente, por exemplo, aqui, você tem aqui, olha, três tamanhos de toucas de natação que são superiores ao tamanho que eles chamam de único. Tamanho único. Entendeu? E aí, assim, eu faço alguns modelos desse, trouxe para o Brasil, né, mandei fazer fora. Hum, inicialmente você mandou fazer fora. Fora, porque você não tem, no Brasil, maquinário, moldes para fazer um produto desse. Então, eu fiz um lote pequeno, e eu fui gastar sola de sapato. Eu fui para a rua. Eu fiquei seis meses rodando ambientes em São Paulo, mostrando esse produto. E ouvindo barbaridades, que negro não nada, negro é bom para correr São Silvestre, negro ganha maratona, mas eu nunca vi um negro ganhar natação. Você escuta absurdos, coisas, inclusive, para desmotivar você tirar a sua ideia do papel. E você tem que ser persistente e falar, não, eu conheço a história desse assunto aqui, eu vou insistir, né. Então, eu saí mostrando esses produtos. E foi interessante que, um determinado dia, eu fui num salão de cabeleireiro, e mostrei isso num salão de cabeleireiro, cabelo afro, cabelo black. E fui embora para casa. Passados uns dias, meu telefone tocou. Era uma mãe chorando, que ela tinha uma garota de 12 anos de idade, que ela botou tranças. Na terça-feira, e quando foi na quarta-feira que ela chegou na escola, a professora falou, Sofia, você faz parte da equipe de natação. Como é que você vai botar a toquinha nesse cabelo que você botou agora? Testaram e não conseguiu entrar a toca. Aí ela falou, olha, você tem duas opções. Ou você tira esse cabelo, ou você não vai nadar. Pelo campeonato estadual do colégio. Ela voltou no salão, na mesma semana, no sábado, para retirar o cabelo. Quando ela foi retirar, a mulher falou, olha, essa semana passou um cara aqui, com umas toconas. Nossa! Você não quer ligar para ele? Talvez ele pode te ajudar. E me ligaram. Quando ela ligou, eu levei uma toca para ela, e essa garota, ela viajou. Isso no sábado, essa garota viajou no domingo com o colégio, e ela ganhou uma medalha de prata e uma medalha de ouro com a minha toca. Então, não tem... A toca de ouro. Igual essa garota, tem várias pelo Brasil e mundo. Então, assim, não tem prototipagem melhor do que essa. E a mãe dessa garota me ligou depois, falando o seguinte, a medalha não foi mais importante do que eu ver minha filha entrar dentro de um ônibus com 40 crianças e participar daquele momento. Ela não foi limitada, não foi excluída de um ambiente, porque não tinha um produto pensado para ela. Isso foi o legal. Então, assim, prototipagem melhor que essa, não tem. Entendeu? Ou dela ter anulado a identidade dela, porque não havia um produto, né? Ter tirado as tranças. Meu Deus! Igual eu falei agora há pouco, o que eu via a minha avó, minha mãe, na década de 80, 90, fazendo, alisar o cabelo para ser aceita pela sociedade, e essa garota agora, em 2018, 2019, quando aconteceu isso, teria que fazer a mesma coisa. Abrir mão da sua originalidade, das suas características para ser aceita num campeonato. E não precisou. Então, isso é muito legal. E isso vale para outros produtos. Eu estou falando especificamente da toca de natação, mas a gente tem tocas de segurança para quem trabalha em ambientes de alimentos, ambientes de cosméticos, área da saúde. Que são feitas como de uma redinha. De uma redinha ou TNT. A gente tem um capelo de formatura, que ele é diferente, ele tem um arquinho, que justamente você consegue encaixar ele num cabelo volumoso, e poder participar de um momento tão feliz, que é o dia da sua formatura, cara. E se você tem um cabelo volumoso, o capelo tradicional não entra na sua cabeça. Sim. E a gente tem linha de cosméticos, cosméticos voltado para quem tem cabelos afro e pele negra. Enfim, é uma série de produtos. Por exemplo, a gente lançou maiôs ou roupas com temáticas africanas. Então, assim, é importante você ter legitimidade para pensar o produto. Porque quando você lança o produto e você vai prototipar ele, é um caminho mais suave, é um caminho mais fácil. Sim. Legal. E, Janaína, quais são alguns cases, já trazendo exemplos, que o Grupo Boticário tem implementado, já pensando nessa jornada? Primeiro que a gente foi tentar reconstruir o modelo que a gente acessa pessoas, e como é que a gente faz pesquisa nos produtos digitais. Então, a gente criou um banco de consulta a essas pessoas diversas. Então, pessoas com deficiência, pessoas 60 a mais. Agora, a gente até está baixando para que a gente entenda que é importante ouvir 45 a mais, 50 a mais. Enfim, públicos que não são mainstream, né? Não é a média do consumo que todo mundo acha que é o target principal. E aí, a gente fez várias salas de espelho para, de fato, ouvir. É o espaço de escuta desses usuários. Falar, me diz, o que é que está ruim? O que é que está doendo? Me conta do seu consumo. Esse relato que ele fala aqui, né? Da família, de alguém da família ter o espaço de falar sobre isso, é uma escutativa. E o que você faz com essa escuta, né? Leva para as áreas, para a ideação, para criar produtos e serviços pensados nessas pessoas. Ou mesmo que elas possam voltar e testar algo já em protótipo, e que possam falar, ó, aqui está quase bom, vamos melhorar. Então, isso já foi um grande avanço que a gente construiu, tendo uma base de pessoas diversas, e também agora em parceria com o Beleza Livre, que é um grupo de pesquisados diversos que a gente tem como grupo boticário e ter o acesso a essas pessoas para tirar dúvida e para consultar. E o segundo que a gente está, né, transformando aqui é um pouco do cadastro inclusivo, né? A gente está bem acostumado de ver lá o campo, né? Nome e CPF. E aí a pessoa, no bastidor da empresa, ela quer saber se você é um bom pagador. E aí a gente às vezes esquece de perguntar mais sobre essa pessoa. Quem é que é o meu consumidor e como é que eu cuido dela na jornada de consumo? Então, é o nome que ela quer colocar lá? É o nome do RG? Qual? Como você quer ser chamado? Pode ser Melu. E aí você não deixou esse campo para a pessoa escrever. A importância de também você ter outras opções do gênero. Se você é uma pessoa trans, você pode colocar seu nome social, perguntar se a pessoa tem uma deficiência, porque daí você pode construir uma jornada para esse cliente diferente. Oferecer uma central de atendimento em Libras, oferecer um canal de atendimento diferente, ou mesmo filtrar produtos para ela, né? Mais à frente você consegue depois ainda otimizar esse processo e com a permissão do usuário sempre. Então, seguindo a LGPD, sempre tem essa permissão. Mas quanto mais eu me permito e sinto confiança, boa, perguntou meu nome? Como eu quero me chamar? Isso já abre portas para eu falar a cor da minha pele também é diferente, eu tenho alergia, eu tenho outras características que se houvesse um filtro pensado em mim, olha quantos produtos, às vezes, a mais eu compraria, né? Sou uma pessoa gestante, não posso com ácido hialurônico? Onde que eu acho isso? Sou vegano? Então, essas perguntas, elas podem abrir portas para um consumo diverso e fazer com que pessoas como o Maurício e todos os seus clientes falem poxa, tá aqui, ó, tá simples, eu me achei aqui, eu consegui chegar. Alguém pensou em mim. Alguém pensou em mim, é bem comum você entrar em sites de, né, e-commerce e aí você digita lá, vou usar o seu exemplo, você tá aqui pertinho de mim, mas preto, aí o que que aparece? Caneta preta, boné preto, mas não pensado na pessoa preta, né? Só coloco lá, pessoa com deficiência visual, não vai vir o braille, vai vir o livro da pessoa com deficiência visual, qualquer tagueamento que pra mim não fez zero sentido. Então, o que é que a gente tá construindo pra essas pessoas diversas? E aí quando você vai ver, a gente tem que começar do começo, que é o cadastro, porque hoje os dados são invisibilizados, se você puxa uma base e quer saber o senso dos seus clientes, você não acha nada, porque se você nunca fez essa pergunta, como você vai saber, né? E isso traz um recurso enorme de negócio, de inclusão, tem muita coisa boa pra fazer. Tem muitas empresas que estão tentando melhorar, que já criaram produtos e que querem repensar esses mesmos produtos e quem que eles deixaram de fora originalmente. Nem todas essas empresas ainda sabem como fazer isso. Então, qual que seria o seu conselho pra pessoas que estão liderando equipes ou empresas que estão querendo atender um público de grupos que são sub-representados, mas quando, ou que sejam de um grupo específico, também pode ser sub-representado, mas que não sejam do grupo que eles querem atender. Qual que é o seu conselho? Pra essas pessoas. Eu recomendo, assim, fortemente, que aquela comunidade, aquele grupo pra qual você quer trabalhar, você tenha essas pessoas dentro do seu time. Pra pensar toda a jornada daquele produto. Isso é o básico. Mas tem uma coisa mais perigosa do que isso, que às vezes você tem um time diverso, mas você tem uma gestão que não é diversa. E as coisas, às vezes, para... Eu não tô falando do alto escalão. Às vezes, o alto escalão tá engajado, tá bancando, ele tá patrocinando aquela agenda dentro de uma empresa e aí você coloca um monte de gente da base, não gestores, pra trabalhar, um time diverso. Mas tem uma turma ali do meio que tá entre o alto escalão e o pessoal operário, a turma não gestores, que tudo passa por esse cara. E se esse cara não tiver uma mente aberta, as coisas não saem. E aí você fala, caramba, o presidente, o CEO da empresa tá patrocinando essa agenda, eu tenho um time diverso, mas por que as coisas não estão acontecendo? Então, assim, a gente tem que estar com a lupa, tem que estar com o olhar muito atento pra esses tomadores de decisão ali na primeira instância, vamos chamar assim. Entendeu? Porque muitas das vezes boas ideias morrem ou não vão pra frente porque esse cara, ele tem um time diverso, mas ele não tem uma cabeça aberta e diversa. É, é bem importante pensarmos, além de termos a equipe diversa também, quando a equipe ainda não é diversa, se ainda estamos construindo esse famoso pipeline, que muitas vezes é difícil de construir, etc. Pensarmos também numa consultoria externa, se a gente precisar, mas é bem a essência do que você falou, a equipe que está pensando nessas soluções precisa ser diversa. Se a equipe, neste momento, não é diversa e você realmente quer fazer um produto diverso, você tem que pensar como você também traz essas pessoas de fora, se elas não formam parte do seu time. Se a gente está criando uma touca de natação, eu ia virar para o lado e falar, você não usaria? Ops, meu amigo não usa, gente, está errado. E senão você cai naquela história também daquelas empresas que fazem aquelas pesquisas de comportamental, como é que é o clima comportamental aqui da empresa, você já viu algum caso de racismo aqui na nossa organização? E aí todo mundo vai lá e responde não, 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 não. Aí você vai ver quem respondeu, todo mundo é branco. E aí você divulga um relatório dizendo assim, essa é uma empresa diversa, não tem racismo, nunca foi praticado um lugar, não tem negros. Gestores, na alta gestão, tem, mas normalmente estão lá na fábrica, estão lá na rua, entendeu? Então assim, é bem complicado isso daí. Sim, é sempre mais complexo do que parece. E quando a gente volta a pensar em inclusão, em design e em acessibilidade, Janaína, eu sinto que muitas vezes quando a gente pensa em acessibilidade, essa palavra tem ficado um pouco mais conhecida nos últimos anos, mas as pessoas ainda associam muito a cadeirantes, por exemplo, né? Então como que eu deixo um lugar mais acessível? Eu coloco uma rampa. Tchau. Check. Como que a gente pode pensar além da acessibilidade quando a gente pensa, além da, digamos, de uma rampa ou de um usuário de uma cadeira de rodas quando a gente fala em acessibilidade? Isso vinha muito de encontro à minha própria angústia, né? O espaço que eu convivo, não, mas aqui tá acessível, ó. Tem até o banheiro pra pessoa com deficiência e aí tem o cadeirante. Mas não é aquilo que eu precisava, né? Eu não precisava da rampa. Eu precisava de uma audiodescrição num evento que tá todo mundo rindo e eu, tipo, por que as pessoas tão rindo? Eu precisava de um fone e alguém audiodescrevendo aquilo. Assim como uma pessoa surda precisa estar naquele evento e saber o que tá acontecendo. Eram outras coisas que não eram físicas, né? E aí você descobre que essa inclusão não está focada só numa dor, né? Você passa por várias e elas são interseccionadas. E aí eu até criei um indicador de design inclusivo que são itens pra você, de fato, considerar no seu processo criativo e validar ou metrificar pra ver se você também tá fazendo uma coisa fora da sua bolha, né? Você é uma pessoa que não veio do Brasil. E eu tava conversando outro dia com um colega que ele contou uma situação e eu falei gente, como assim, né? Uma pessoa estrangeira que veio no Brasil 15 dias depois fechou pandemia. Ele não tinha um CPF. Ele não conseguia pedir uma comida, um delivery. Ele teve que comprar todas as suas roupas na loja de uma marca porque era a única que aceitava a identidade de estrangeiro no cadastro online. Já passei por isso, inclusive. Fiquei com gripe na segunda semana que eu cheguei no Brasil e ainda não tinha CPF e os aplicativos a maioria não tão funcionando. Não tem, não tem. Você nem recebe essa pessoa, né? Então, quando eu tô fazendo um processo criativo, tô lá. A imagem, né? A fotografia das pessoas é representativa? Tem pessoas diversas? Já tem um check, um ranking ali. Se é um espaço físico, já tem normatização. Você usou a NBR em 9.050? Já existe uma norma. Ela já existe. Já tá lá. É só ver rampa, altura, degrau, piso tátil. É que ninguém tá usando. Ninguém tá fazendo o que já era pra estar aplicado. No ambiente digital, a gente já tem uma normatização internacional, a WCAG. Você já está usando? Ops, não. Você pensou no seu produto, no meio de pagamento, para os não bancarizados? Gente, as pessoas usam dinheiro e às vezes a gente tá tão, né? A gente fala dos faria-limers, né? Tá tão ali na sua bolha que tudo é digital, tudo é touch. E aí você dá um passo pro lado e você tá no Nordeste, onde as pessoas não usam o dinheiro ou você dá um passo pra periferia, onde ali o dinheiro circula, né? Nem todo mundo tem pix, então parece simples, mas não é. E aí você vai olhando pra todos esses fatores e vai falando, ops, esqueci até da criança, né? A criança é uma pessoa que é consumidora através dos pais, mas às vezes ela nem tá lá na classificação se aquele produto é pra ela, é pra idade dela. Cada um ano eu tô fazendo o básico, é direitos humanos, eu nem tô olhando pro checklist básico e aí eu nem tô pensando mais ainda na camada se o meu produto seria comprado ou se ele precisa ser construído ou criado por uma necessidade específica. Então, de N fatores a gente tem, né? Falta de tantos produtos, então, uma pessoa que não tem o seu corpo no formato tamanho único, PMG, ela não acha roupa. Uma pessoa de 50, 60 a mais quer comprar uma roupa, se você entra num site de busca e coloca lá, vai aparecer roupa de senhorinha. Você fala, ué, não, não sou eu, né? E aí você começa a ver que a gente ainda está tagueado por um formato muito estereotipado, né? Quando a gente é tão diverso, eu quero te receber bem no meu país. O que você precisa? Pô, eu queria uma loja de produtos argentinos. Tem? Será que tem? Onde que eu te mostro isso, né? E aí a gente fica com essa sensação de que a gente está super cumprindo a meta do ESG, que eu sou super, né? Estou lá fazendo todos os meus super indicadores, mas eu ainda não estou entrando na fatia das pessoas dos grupos sub-representados, que são muito consumidores, né? Suas toucas vendem ou não vendem? Agora vende. Então, como não tinha o produto, não tinha demanda, mas agora tem produto, tem a demanda. Mas isso que você falou é interessante, porque assim, é uma demanda reprimida. É você que cria essa demanda. Ela existe. Só ninguém deu bola pra ela. Ninguém deu bola pra ela. Quando eu falo da natação, tem 200 milhões de pessoas no Brasil. 5% nadam. São 10 milhões de pessoas. Esses 10 milhões de pessoas, quantos são negros? Mínimo. Não dá 2, 3%. Eu falo, opa, pera lá, tem um mercado aqui que eu posso criar ele, dando acesso às pessoas através da minha touca. Então, porque tem todo um ecossistema que essa touca proporciona. Um monte de gente que até então não praticava aquele esporte que começa a praticar. Então, se matricula numa escola de natação, sonha um dia em fazer um campeonato, sonha às vezes com uma olimpíada, com um campeonato regional. Então, assim, isso abre um monte de possibilidades. Então, não é só uma simples touca. Tem todo um caminho que essas pessoas podem sonhar através de um produto desse. Porque entra na jornada, justamente. É isso. E abre esses caminhos. Para encerrar a nossa conversa, quais são alguns conselhos práticos a mais para empresas que querem fazer dos seus produtos mais inclusivos e que tragam mais equidade? Passando pelo que o Maurício falou, de um time diverso, já me dá um grande farol de que eu estou, de fato, olhando para diversidade de pessoas e de soluções de negócio. Quando eu crio uma regra de negócio, por exemplo, de um aplicativo de carro que coloca lá que em cinco minutos se você não chegar, você toma uma multa e você ainda é penalizado, eu como pessoal com deficiência não chego nele em cinco minutos. Porque eu tenho o meu deslocamento que é lento, é devagar, é outro ambiente. Quando eu sou identificada como uma pessoa com aquela característica, eu consigo pensar num outro modelo de negócio e isso não tira a rentabilidade do produto, você adequa. É uma touca com outros formatos, era só isso, né? Então, quando você, de fato, traz o usuário para perto ou se interessa em onde ele está para escutar, fazer uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa de sala e espelho, uma pesquisa de imersão e conhecer essas pessoas, isso muda, né? E a gente tem aqui numa era de CX, Customer Experience, falando que a nota é a não reclamação, né? Eu já penso diferente, eu acho que a nota é o portfólio pensado para pessoas diversas ou adaptáveis, não necessariamente eu preciso criar um produto para cada ser humano, não dá, mas o quanto eu consigo customizar essa peça, a gente tem a Ikea, que é uma empresa de móveis, que ouvindo seus usuários falou, eu tenho uma pessoa com nanismo, ela não quer uma casinha com sete anões, ela quer uma casa com móveis, né? Bonitos. E o que eles ofereceram? Tamanhos de pés, de cadeiras para a pessoa trocar, olha que simples. É o mesmo conforto, o mesmo design, só que adaptado para ela, assim como um puxador de gaveta para uma pessoa que tem mobilidade reduzida, pode ser um outro formato e eu dou essa opção para ela escolher a customização do que ela está comprando. Quando eu penso que a diversidade não é prejuízo, ela contribui, dá lucro e não somente isso, eu estou de fato fazendo algo que deveria ser talvez normatizado, né? Pensar que pessoas são diferentes e eu posso talvez adaptar a minha solução ou criar de fato quebrando essa barreira ou essa ponte, conectando pessoas. Tem tanta coisa legal ainda para ser criada, a gente estava aqui nos bastidores, já ficou criando coisas. Tem demanda, falta produto, então que todo mundo converse com pessoas diferentes que vai vir coisa boa. Muito legal. A gente precisa ouvir as pessoas, ouvir de fato, sabe? Não importa o segmento, o público que eu estou me propondo a trabalhar, eu preciso ouvir essas pessoas e quem vai criar do lado de cá precisa fazer parte desse público porque as coisas vão por um caminho mais simples. Quando você olha para os produtos, por exemplo, que eu tenho, é um monte de obviedade. Você fala, cara, eu acho engraçado como ninguém pensou nisso antes, porque é óbvio. Para mim é óbvio. Se você bota um monte de finlandês, de alemão para pensar uma toca, não vai pensar. Não consegue. Mas para mim é óbvio. E a vida é isso, é de obviedades. Então não importa o produto ou o segmento que você queira trabalhar. Se você ouvir essas pessoas, trazer essas pessoas desde a concepção daquele produto e na hora que você for validar esse produto, você volta naquelas pessoas que você ouviu. Cara, é isso que você pensou? É isso que vai te atender? Nós estamos falando só aqui de troca. Eu te ouço, eu tiro do papel, eu levo para você de volta e você fala, cara, muda aqui porque não é isso que eu pensei, eu pensei assim. É o básico. Mas as pessoas não fazem o básico. E é por isso que às vezes você vê muito comercial que sai um dia na televisão e no outro dia tem que tirar. Vê algumas coisas que você fala, cara, como é que esse cara pensou essa loucura de propagandas que você tem que arrancar rápido e gera aquele efeito negativo na mídia por causa disso, porque não escuta, não ouve as pessoas. Sim. É isso. Muito, muito obrigada Janaína e Maurício por estar hoje com a gente aqui no Oso Mais Alto. Obrigado. Obrigada. Lauren, muito se fala quando a gente pensa em diversidade de que a gente antes não pensava em diversidade e inclusão e ninguém morreu por isso. Eu discordo. Eu acho que quando a gente fala sobre desenvolvimento de produtos, na verdade, sim, tem tido um impacto na qualidade de vida, inclusive em vidas de pessoas. Eu penso, inclusive, nos bonecos de teste de carros para testar como os carros batem e entender como funciona o airbag, o cinto de segurança, por exemplo. Esses bonecos estavam pensados em homens cis com corpos maiores. Então, por muito tempo, mulheres cis se machucavam muito quando os carros batiam. Então, eu acho que sim tem tido um impacto nesse sentido. Então, como que a gente pode pensar para encerrar o nosso podcast em não repetir o passado e olhar para o futuro de uma maneira mais consciente? Talvez as pessoas não pensassem, mas o sofrimento estava lá. O sofrimento sempre teve, a dificuldade, a falta de inclusão sempre foi presente. Eu acho que o que mudou agora e não tem mais como a gente voltar para o passado é que as comunidades, os grupos encontraram ferramentas para terem sua voz escutada e isso não tem mais volta. Então, uma empresa que não pensa em inclusão, provavelmente, num futuro muito próximo, ela vai ter um problema com confiança do usuário. Isso que eu acho que é a grande diferença e que bom esse espaço e a voz que as comunidades agora têm e a influência gigante que isso tem no desenvolvimento de produtos como um todo, em todas as áreas, não só em tecnologia. Maravilha. Eu fico, então, com essa pauta, a confiança, a confiança dos nossos usuários, a confiança dos nossos clientes e te agradeço muito por participar do OUÇO Mais Alto. Obrigada, Melu, foi um prazer. Muito legal. E muito obrigada a você que escutou até aqui. Até o próximo OUÇO Mais Alto.